Boa tarde meus amigos do Ocidawfalos, tudo bem? Então, eu estava viajando, fui levar minha filha para Belo Horizonte Ela ficou um mês aqui comigo Então ficou bem apertado para fazer algumas coisas Porque eu tive que desprender bastante atenção para ela E estou de volta Algumas pessoas têm me perguntado sobre adubação Especialmente com relação Quando a planta está florida Quando a planta está com espata Galera, a adubação é normal A planta pode estar plantando bananeira Não importa o que ela esteja fazendo No período que ela estiver vegetando Enraizando, crescendo Produzindo espata, cachos, floração Você pode adubar normalmente Quando ela estiver florida Você tem que tomar cuidado para que o adubo No caso, o foliar Aplicado com boma Não seja aplicado na flua Porque a flua é mais sensível E os produtos químicos podem queimar a flua Danificar a flua E você vai perder a beleza dela Por um determinado tempo Outra coisa Amores As flores elas murcham Flor de orquídea A nossa ilusão é para nos alegrar Mas a planta ela produz a flor para se reproduzir Então ela tem um período certo de duração Aquele período certo Ela está aberta esperando ser polinizada No caso da natureza Ou se alguém, um dos colecionadores nossos Fomos lá e fazemos a polinização artificial O objetivo da flor da orquídea É simplesmente ser fecundada Gerar sementes e perpetuar a espécie Vamos continuar iludidos Que é para a nossa alegria Que é para a nossa felicidade Blá, 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 blá Que não é não Nós nos alegramos pela beleza delas Mas não tem nada a ver isso Então ela vai murchar As pessoas ficam mandando mensagens para mim Ah, minha flor já murchou E que não sei o que Se você não compreende Que a planta ela tem um período De desabrochamento E de permanência ali É melhor você comprar flores artificiais Que ficam um ano inteiro lá na sua casa Certo? E você não vai ter essa frustração Que você desenvolveu Porque a planta murchou A flor murcha mesmo Vocês têm que compreender isso Bem Então, beleza A planta está vegetando Está enraizando Está florescendo Está produzindo espato Produzindo cacho floral Pode fertilizar Aí me perguntaram assim Francisco, eu já coloquei osmocote Eu posso adubar foliar? Pode, não tem problema O osmocote é um adubo seguro De liberação lenta É uma garantia que a sua planta vai receber Alimento De 3 a 6 meses ali Na liberação lenta Isso não quer dizer Que você não possa usar Peter, Biofert, BG e etc Você pode usar o que você quiser O que eu recomendo É que esses adubos foliares Já que você está aplicando osmocote Você aplica doses menores Para não sobrecarregar O substrato com sais e minerais Muito adubo Acaba prejudicando O sistema radicular das orquídeas Tá bom? Ok Mais uma explicação Que eu já falei Mas eu quero enfatizar Gente Óleo Ninho Óleo Triona Não serve para combater fungos A única coisa que combate fungos Se chama fungicida Aí tem vários Cerconil Casumin E os outros que a galera usa Ok? Ok? Então E tomem cuidado com óleo Triona E óleo de Ninho Cria uma película Você aplica muito Vai criar uma película na folha Que vai sufocar a orquídea E esse óleo Ele não sai fácil Por isso que a dose do óleo Ela deve ser bem pequena mesmo Igual eu indico nos meus vídeos Tá bom? Porque vai atrapalhar Da planta respirar Ok? A última Agora eu vou falar sobre vendas De orquídeas pela internet Na verdade compras Eu comprei recentemente Da Chacra Bela Vista Um lote de plantas Está tudo aqui preparado Para serem plantadas Muitas dessas plantas São filhas minhas Ou seja Eu mandei a cápsula Lá para Bela Vista Eles reproduziram E eu comprei várias coisas aqui Prestem atenção numa coisa Quando vocês comprarem orquídeas Pela internet Eu sugiro que vocês vão Nos sites Que eu já indiquei Colibri Orquídeas Orquidade Oriental Bela Vista Que são sites Que você clica E abre a foto Específico O tamanho da planta As pessoas têm reclamado Que compram uma planta E compram pequena Você tem que entender Que as plantas São divididas por tamanhos Vou dar um exemplo aqui Essa Catleia aqui Essa Catleia Barneri Está vendo? É tamanho 3 Ou seja Daqui a 2 ou 3 anos Que ela vai florescer Quando vem BS Significa planta adulta Quando vem NBS Planta que vai demorar De 1 a 2 anos Para florescerem Então vocês têm que tomar cuidado Com isso Para vocês não ficarem frustrados Quando você comprar Uma planta No site Você tem que abrir A foto da planta E ler Não se preocupar Só com o valor Ah está baratinho Ah número 2 Poxa número 2 Vai demorar De 3 a 4 anos Para florescer Geralmente 3 anos Então tomem cuidado Tá bom? Raras plantas Que florescem Com a certa antecedência Que são precoces A Encyclicum dergrabre Floresce mais cedo A Catleforbesia É uma planta Que floresce muito cedo E inclusive Passa essa característica Para os híbridos Feitos com ela A Cataceta É uma planta Que floresce Muito cedo também Especialmente quando Você mora em um lugar Muito quente Iluminado Assim Tá? Então tomem cuidado Com essas compras Para vocês não ficarem frustrados Ok? Então comprou as orquídeas Tá? Já prepara o plantio delas Voltando ao assunto Da adubação Que eu havia esquecido De mencionar Quando chega outono e inverno No caso outono e inverno Eu quero me relacionar A partir de É Final de maio Abril Abril, abril Né? Abril até Até agosto De abril Até agosto É um período Que em muitos lugares Do Brasil Começa a esfriar Amenizar o clima Né? E Consequentemente No inverno Esfriar Nesse período Geralmente Muitas orquídeas Entram em dormência Hibernam É Ou elas param de vegetar Dá uma descansadinha Ou elas vegetam lentamente Nesse período Você pode diminuir a adubação Ou até mesmo Não adubá-las Especialmente As que tem Osmocote no vaso Porque já tem Osmocote lá Liberando Alimento para elas Tá bom? Então Cuidado com isso Ai Vou finalizar Desculpa Vou finalizar o vídeo Uma Querida maravilhosa Mandou uma mensagem Para mim E ela falou assim Que queria mandar Umas cápsulas Para mim Mas aí eu recusei Por quê? Gente Planta sem identificação Planta híbrida Muitas Às vezes Aí um outro colega Também queria mandar Umas cápsulas De catelenobílio Eu já fiz Cruzamento de catelenobílio Então É Como se fala Não é necessário Vocês não achem Que é uma rejeição É porque Às vezes eu já tenho Ou às vezes Não vai me servir Com relação À reprodução Por exemplo Híbrido sem identificação Não adianta Porque eu mesmo Não cultivo Híbrido sem identificação E não tem como Eu passar para frente Esses híbridos Híbridos sem identificação Então Vou usar um exemplo aqui Espera aí Eu já mostrei Essa planta Para vocês Nos meus vídeos É um abraço Cateleia Saint André Então Eu cruzei ela Com outro híbrido Do meu irmão De braçávula Com enciclia Que foi feito No orquidário Colibri Então Eu peguei a polínia Do híbrido De braçávula Com enciclia E coloquei Nesse híbrido De braçávula Com catleia Alguma coisa assim Então olha só É um híbrido Mas é um híbrido Que vai ser Identificado E se ficar um híbrido Legal Eu posso até registrar Homenagear alguém Colocar o nome Neles Então a minha amiga Linda lá Falou que Adquiriu as plantas Mas a pessoa que vendeu Não sabia a identificação E fica muito complicado E fica muito complicado As vezes Quando a gente vê a foto As vezes Nós conseguimos identificar Porque tem muito Muito híbrido Sem identificação E as pessoas Tem que ter consciência Que esses híbridos É muito Muito difícil De Identificar Meus amores Fica a dica aí Sobre adubação E sobre compra De orquídeos Pela internet Qualquer dúvida É só perguntar Beijão Tchau